O Ministério Público do Rio de Janeiro tem um nome que seria o do mandante da morte da vereadora Marielle Franco, segundo reportagem da revista Veja. A informação constaria de uma proposta de delação premiada e quem contou foi a viúva do miliciano Adriano da Nóbrega. Os detalhes do depoimento de Júlia Mello Lutufo estão em análise pela Justiça. A dúvida é se o que disse tem consistência e se haveria como provar. Ela afirma contar o que sabe em troca de liberdade. Desde que o marido morreu em fevereiro do ano passado, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, a viúva do ex-policial militar Adriano da Nóbrega está em prisão domiciliar e obrigada a usar tornozeleira eletrônica. Ela é acusada de fazer parte de uma organização criminosa e esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a revista Veja, na proposta de delação premiada, Júlia falou que o companheiro não teve a ver com o assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes em março de 2018. Essa suspeita chegou a ser apontada por investigadores, mas depois foi descartada. Mas Júlia contou que tempos antes dos assassinatos, o ex-capitão do BOP foi procurado para executá-la, com o pretexto de que o trabalho da vereadora estaria atrapalhando os negócios da milícia nas comunidades Gardene Azul e Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, onde atuava o SPM, com grilagem de terras e exploração de máquinas caça-níquel. Segundo detalhou a viúva, Adriano recusou a sondagem porque achou arriscado demais matar um parlamentar e que, depois do ocorrido, cobrou comparsas por acreditar que teria os negócios ilegais comprometidos por causa dos holofotes da investigação do caso Marielle. A identidade de quem seria o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco segue sob sigilo, mas segundo o que Júlia contou, a ordem teria partido do alto comando da milícia da comunidade Gardene Azul. Ela também listou autoridades que receberiam propina para acobertar o crime organizado. E durante o depoimento, relatou uma série de execuções que Adriano da Nóbrega teria participado. Um dos chefes da milícia da comunidade Gardene Azul é o ex-vereador Cristiano Girão. Em setembro do ano passado, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram busca e apreensão em endereços de Girão e de pessoas ligadas ao PM reformado Rony Lessa, preso por participar do assassinato de Marielle Anderson. Depois de ouvirem a viúva de Adriano da Nóbrega, o MP do Rio informou que as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili deixaram a força-tarefa. Elas investigavam o caso e tiveram participação direta na prisão dos autores do crime, os ex-PMs Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Não houve explicação oficial sobre o motivo da saída. Mais nos bastidores, as promotoras reclamaram do risco de interferências comprometerem as investigações da execução de Marielle e da transferência da negociação da delação de Júlia para outro promotor. O miliciano Adriano da Nóbrega era acusado pelo MP de integrar o chamado Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel. O corpo dele foi exumado para uma nova perícia. Júlia insiste que o ex-policial foi executado como queima de arquivo. Na Bahia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado alega que houve resistência a uma ordem de prisão seguida de troca de tiros.